Salve, moça da beleza! Sejam todos muito bem-vindos! É uma grande alegria e satisfação se encontrarmos aqui. Foto bem faceiro. Tirada, conto, beijo na face. Conceição Evaristo, livro, olhos d'água. Véio, pense um conto interessante. Beleza? Tirada, esse conto faz parte do livro Olhos d'água. Estamos no sexto conto já. Estamos detonando os contos do livro. Beleza? E começamos com essa personagem, a Salinda. Salinda colocou a mão no rosto e sentiu um beijo na face ainda. Ela meio que colheu aquele beijo, ficou lembrando e pensando. Olha só! O que aconteceu? Gente, a Salinda, lembrando desse beijo na face, ela tava refletindo sobre a sua vida. O que aconteceu? A Salinda é casada com esse marido extremamente tóxico. É complicada a relação dos dois. Por quê? Porque assim, ó. Ele começou a ter ciúme dela com uma situação no trabalho, com um colega de trabalho lá. Depois disso, ele começou a vigiá-la o tempo todo. A persegui-la. A queria descobrir o que ela tava pensando. Uma coisa assim meio abusiva até, né? E a Salinda tava se sentindo sufocada. Ela tava meio que presa em casa. Quando ela saiu, ela tinha que sair com as crianças junto. Chegando em casa, o maridão perguntava pras crianças. E aí, onde é que vocês foram? O que a mãe falou? A mãe conversou com alguém? Então ela tava 100% vigiada com essa situação. Complicado. Horrível a relação dos dois. Aí ela pegou as crianças e foram pra casa da tia. Lá em Chão da Alegria. Então assim, tipo, eu tô viajando, tô com meus filhos, então vai de problema, pô. Eu vou na casa da minha tia, então não tem como dar errado. E mesmo assim, ela sentia que era vigiada. Tanto que uma vez ela escutou uma conversa do marido no telefone que dizia sobre ela. E ela falou assim, cara, eu acho que ele contratou alguém pra me vigiar. Então olha a situação que chegou esse casamento, certo? E na casa da tia Vandu, né, as crianças que eram lá com a tia, conversando e tudo mais, e lá tinha um quarto para o FOP. Um quarto pra ela se relacionar com essa outra pessoa. Então de fato ela estava atraindo? Sim. Só que isso já era meio que de formação do marido, mais ou menos. Ele tava com essa insegurança, com essa situação e tudo mais. Mas era algo que estava sendo vivenciado. Professor, mas por que eles não se separavam? Cara, por causa que o marido ameaçava roubar as crianças dela. O marido ameaçava matá-la se ela se separasse dele. O marido ameaçava se suicidar e fazer uma carta dizendo que a culpa era dela, dele ter feito aquilo. Então ela se sentia coagida a permanecer nesse relacionamento. Por toda essa gama de situações. Ela podia, de fato, ó, seguinte, não dá mais, não se gosta, gosta de outra pessoa, e vida que segue. Mas não, cara, o negócio era possessivo, o negócio era tóxico. Tá, beleza. Então o que aconteceu? Gente, ela foi pra essa viagem, se relacionou com a pessoa na casa do Tia Vandu, deixou as crianças lá e voltou pra casa. Chegando na cidade, na rodoviária, o marido não tava lá pra buscá-la. Ela já achou estranho. O marido veio me buscar, tá bom, chamou o Uber e tal, foi pra casa. Chegando em casa, velho, ela ficou sozinha. Estranho também. Começou a desfazer as malas, a lembrar do relacionamento, ó, o beijo na face. Ah, aqui, sim. Foi aí que o marido ligou pra ela, dizendo assim, ó, tô na casa da mãe, tá, beleza. E só pra avisar que eu sei de tudo, tá. Eu sei o que você fez no verão passado. Ah, eu só quero dizer pra você que eu vou lutar pelas crianças. Eu vou lutar pelas crianças. Você não vai mais ter as crianças com você. Imagine, ela tava sozinha em casa, as crianças tão na casa da tia, e ele por telefone falando isso pra ela, tá. E aí, cara, desligou o telefone e ela ficou, tipo, cara, e agora, velho? Aí eu vou ler o último trecho. Tentando se equilibrar sobre a dor e o susto, Salinda contemplou-se no espelho. Sabia que ali encontraria a sua igual. Bastava o gesto contemplativo de si mesmo. E no lugar de sua face, viu a outra. Do outro lado, como se verdade fosse o nítido rosto da amiga que surgiu na força do amor entre duas iguais. Fim. Cara, ele tava sendo traído por uma mulher. E isso mexeu muito no ego do cara. Tanto que ele ameaçava ela, ameaçava isso, ia se matar, não sei o quê, porque ele não aceitava terminar o relacionamento e ser trocado por uma mulher. Isso era uma coisa inadmissível pra esse cara. E é por isso que esse conto termina assim. E, cara, infelizmente, não sendo conto, já tivemos vários... Existem inúmeros casos, né? Mas eu lembro um aqui no meu estado, no Paraná e tudo mais, que houve um eterno relacionamento e o ex foi lá e matou ela e a esposa, no caso, a esposa e a amante, porque ele não aceitava ser trocado por uma mulher. Então, cara, isso é uma situação real, é uma situação que tem acontecido. E as pessoas não estão preparadas pra esse tipo de situação e acabam agindo dessa maneira muito tóxica. Então, fica aí o pensamento, fica aí o conto e já é. Valeu, povo! Se inscreva no canal e até a próxima! Tchau! Tchau! O que é isso?